O tema da redação do Enem 2016 deu o que falar. Para os especialistas, o tema do Enem não foi sobre intolerância religiosa no Brasil, mas sim caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Há uma diferença entre assunto e tema, e assim a maioria se distanciou do que foi proposto. E os estudantes que fizeram a prova, o que acharam do tema? A redação foi uma redação boa, até porque o tema foi resumindo intolerância religiosa e você pode trazer para esse tema vários contextos históricos, como o nazismo, o fascismo, os regimes totalitários, o etnocentrismo e entre outros assuntos. Então fica um leque bem amplo para você estar trabalhando. Em 14 de junho de 2015, no Rio de Janeiro, dois homens ofenderam e desferiram uma pedrada em um grupo de pessoas que saíam de um culto de candomblé, atingindo uma menina de 11 anos, causando um corte em sua cabeça. Esse exemplo explica o conceito de intolerância religiosa, cujos direitos são garantidos pela Constituição Federal. Esta professora fala da intolerância religiosa no Brasil no aspecto histórico. Nós temos todo um processo histórico que a gente acabou constituindo uma falsa democracia racial. O Brasil é constituído de várias etnias, etnias afro, etnias ligadas aos índios, as etnias que vêm da Europa, convivemos pacificamente, entre aspas. Na verdade, o nosso processo foi sempre de intolerância. O outro foi sempre visto como aquele que deveria ser escravizado, que deveria ser explorado e nunca respeitado. Os estudantes que têm o hábito de ler muito e querem saber o que acontece no mundo, em todos os aspectos, e é curioso que está sempre em busca de conhecimento, provavelmente se deu bem na redação do ENEM 2016. Caso contrário, fez o que os especialistas previam, confundir assunto com tema. Ao que tudo indica, esse não foi o caso de Tayane. Na minha redação, eu citei a formação da nossa cultura religiosa, relacionei com algumas mazelas sociais, principalmente com a questão do racismo, já que essa é a população que mais sofre, e também apresentei uma proposta de solução que mediava a questão do diálogo familiar e a associação de órgãos públicos e instituições sociais também.